Música Se amar, de luta se é contra mim Que suas ondas tentarem me subir e vestir Que desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir E olhar para Ti Sem o Teu amor Não sei viver Me ensina, Senhor De Te defender Pois sem Teu favor Nada sou meu Senhor Se amar, de luta se é contra mim E suas ondas tentarem me subir e vestir Que desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir E olhar para Ti Sem o Teu amor Não sei viver Me ensina, Senhor De Te defender Pois sem Teu favor Nada sou meu Senhor Sem o Teu amor Não sei viver Me ensina, Senhor De Te defender Pois sem Teu favor Nada sou meu Senhor No dia da angústia Flamei a Ti, ó Rei E Tua infinidade para mim Os Teus ouvidos Ao ouvir Tua palavra Tive fé Tive fé Para continuar Pois sem Tua graça Se compadece ao meu favor Sem o Teu amor Não sei viver Me ensina, Senhor De Te defender Pois sem Teu favor Pois sem Teu favor Nada sou meu Senhor Sem o Teu amor Sem o Teu amor Não sei viver Me ensina, Senhor De Te defender Pois sem Teu favor Nada sou meu Senhor Nada sou meu Senhor Sem Ti, Senhor Jesus Agradeço a minha felicidade